Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Hoje o cancele acaba, tá menina dela Hoje o dia de cancele acaba, tá menina dela Tá me pedindo putaria, faz um tempão Tá me pedindo putaria, faz um tempão Então toma na vinha, pegada de negão Então toma na vinha, pegada de negão Toma, 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 fica na buceta Tchá, tchá, tchá Agora o meu corpo é que eu vi ela Covi ela, cara foi se mal Mas pensa que ela é vizinho O pai santa, cara é santa, não Mas pensa que ela é vizinho O pai santa, cara é santa, não Você que tão fode, eu sei que tão fode Cade400 como ninguém Você que tão fode, eu sei que tão fode Eu tô fode, vem A putaria hoje é uma vez comigo e eu mesmo ela Pode pegar dois filhinhos, mas vai pro beijo de fiela Hoje o TCL acaba com a menina dela Hoje o DJ TCL acaba com a menina dela Tá me pedindo putaria, faz um tempão Tá me pedindo putaria, faz um tempão Então toma na vinha, pegada de negão Então toma na vinha, pegada de negão Toma, 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 pica na gucita Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado